Ai He like this, pega this, quero mais do que um kiss Cê tá aqui, bota aqui, lick me up like licorice Vai certinho, tão tão sim, um sorvete que tu wish Na cintura, gostosura, lick me up like licorice Vem cá, l정을, lick me up like licorice Vai, Bots JogarTP Chegou a hora, pro quarto cê me chama Tô tanto gostoso, me aguanta somaldosa Silhouette, body smoking like a cigarette Soaking whey When we connect bodies drivin'? Situation Quero que você me mostra, quero que você provoca Chega de papo, cê tá ligada, essa rapa não para e se brota Pega no meu cabelo, eu jogo pra trás sem medo Rebola na cara, vem se prepara, baby me faz delirar He like this, pega this, quero mais do que um kiss Cê tá aqui, bota aqui, lick me up like licorice Faz certinho, tão docinho, um sorvete que tu eixo Na cintura, gostosura, lick me up like licorice Chira de romance, vem cá neném, eu sou do tipo que faz tão bem Joga pra cima, provoca o scene, clima gostoso, it's all I need Love it or leave it, come climb inside, fica comigo and don't be shy Tipo vampiro, I like to bite, uma mina like me, make you scream like I Quero que você me mostra, quero que você provoca Chega de papo, cê tá ligada, essa rapa não para e se brota Pega no meu cabelo, eu jogo pra trás sem medo Rebola na cara, vem se prepara, baby me faz delirar He like this, pega this, quero mais do que um kiss Cê tá aqui, bota aqui, lick me up like licorice Faz certinho, tão docinho, um sorvete que tu eixo Na cintura, gostosura, lick me up like licorice ca** televisão, que tem mais aquela fNo hacer Bota aqui, ca** televisão, tchau disappoint Ca** la** facet장님, contra-c combinations Licorice Lucاد DECAD e canadinho e canadinho e canadinho Obrigado.